O Filho do Homem E se buscas meu prazer não consideres o teu próprio Para que tu morras em mim E eu possa viver eternamente em ti O Filho do Homem Se me amas não te Andas a ti mesmo E se buscas meu prazer não consideres o teu próprio Para que tu morras em mim E eu possa viver eternamente em ti O Filho do Homem O Filho do Homem O Filho do Homem O Filho do Homem Se me amas não te Andas a ti mesmo E se buscas meu prazer não consideres o teu próprio E se my amas não precisar O Filho do Homem E se buscas meu prazer não consideres o seu próprio Eternamente em ti